Vi, você disse... No que? Agora eu falo... Eu tô filmando, Adi. Falou, Robô Samu! Samu. Hipopotiza o Vossamu. Olha pra ti e fala assim... Fala assim, Vossamu, tira a purpurina do potinho. Filho, eu roque aqui, ó. Roque! Que isso aqui? O que é isso aqui? Que cabelo tudo branco é esse? Fala, Vê. Fala pro Vossamu. Vossamu, tira a purpurina do potinho. Tá purpurina do potinho, irmão. Que que é isso, cabelo branco? Ah, não é pra deixar a Adiélice fazer aqui que ela fica ensinando coisa feia pro meu filho. Olha aqui. Qual que era outro que ele tava falando? Tira. Fala pro Vossamu. Oi, Vossamu. Oi, Vossamu. Um beijo. Te amo. Te amo. Te amo do tamanho do universo. Barrela do tamanho do universo. Barrela do tamanho do universo. Barrela. 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 Não. Não, a voa. Aana é. Eola, Reba. Pode não pôr o seu cabelo da vó. Tá doendo. Tá machucando o cabelo da vó. Dá beijinho, dá beijinho da vó. Dá beijinho da vó. Beijinho. Limpa a mãe, limpa. Você limpou o meu beijo. Parece que eu sou. A macaca dela. A macaca dela. A macaca dela. Cabeia. Não, não faz isso não, machuca a vó, a macaca dela. Vamos cantar? Canta, canta. Canta a música pro vovô ver. Qual que é a música que ele canta? Chora, me liga, quer ver? Chora, me liga, implora. Olha lá. Qual é que é a onda? Entra! O que é que é a música?